Leotrubbies Oficial Olá, turminha! Kachan! O... Oi, Teku! Midoriya-kun, quero! Me desculpe pelo atrasezão, sensei! Ah, Teku, será que a gente pode conversar? É claro, Raraka-san! Você tá estranho, Teku! Eu quero falar com você também! Me encontrem no pátio, da Uá! Certo, Kachan! Pode falar, Raraka-san! Ah, por que você saiu correndo e chorando para uma das cabinhas do vestuário? Você me viu? Ah, sim, eu vi! Agora me fala o motivo, Teku! Eu quero te ajudar, mas me fala o motivo! Me desculpe, Raraka-san, mas eu não posso te falar! Ok, então, Teku! Kachan? Ele realmente está me esperando? Ele não vai vir, tenho certeza! Por que eu ainda tinha esperança de conversar com ele? Ele parece estar chateado por eu não ter ido! Que vontade de vomitar! Bom, isso ao menos servia de desculpa para eu não encontrar o... Mas o que? Hã? Uma rosa vermelha? Caíram pétalas de rosa no chão também! Elas são as favoritas do Kachan! Pera! Doença das flores! Vomitar flores e... Pétalas de flores! Não, eu não estou com essa doença! Mas se eu peguei essa doença de cuspir flores... Essa doença pode acabar comigo se eu não fizer a cirurgia! Mas se eu fazer... Eu nunca mais vou poder amar e... Eu vou esquecer completamente do Kachan! Eu não quero esquecer dele de forma nenhuma! Mas... Eu também não posso perder a vida! Eu tenho que ficar ao lado do Kachan! Não importa o que aconteça comigo! Isso seria algo que o Kachan faria! Nunca desisti de algo que quer! Vou pesquisar mais tarde sobre o que eu tenho! E... A Hanahaki de Seaze não deve ser a única doença de flores, né? Aconteceu algo, Raraka-san? Ah! Eu que te pergunto, Deku! Anda! Me fala o que aconteceu com você! Você vai me contar o que aconteceu com você ou não? Eu não sou confiável o bastante pra você! Raraka-san! Você é minha melhor amiga! Eu confio muito em você! Mas infelizmente eu não posso contar o que eu tenho! Eu não quero te deixar preocupada ou você falar algo pós-a-sansei! Oh! Então é algo sério? Um pouco! Mas nada que você deve se preocupar por agora! Hum! Eu vou falar com o Bakugou! Eu sei que o Deku tá estranho, Raraka! Mas o que você quer que eu faça? Ele tá me evitando mais do que o normal! Como você quer que eu fale com ele? Eu já tentei falar com ele! Mandei mensagem e tudo! Então eu acho que você deve sim fazer parte do problema! Bakugou! Como assim? É muito simples! O Midoriya nunca te ignoraria sem algum motivo! É! Até que faz sentido, sabe? Gente! Eu fui no quarto do Deku ontem à noite e... Ai! Falei com ele e tal! E ele não me disse nadinha! Mas eu vi algumas rosas vermelhas no chão do quarto dele! Petelãs também? Ah! Sim! Bakugou! Rosas vermelhas são as suas flores favoritas, não é? Ah! São! É! Eu! Eu acho que... Ei! Existe alguma doença que tenha a ver com flores? Anahaki de Ashiashi! Só existe essa doença quando tem a ver com flores! Mas existe alguma chance do Midoriya estar com essa doença? Ele teve um amor não correspondido! O Raraka? Ah! Me desculpa, mas já faz uns dias que o Deku não fala nada! Mas eu vi ele saindo correndo até a área dos vestuários chorando! Ah! O de ontem! Quando ele se atrasou pra aula! No dia em que o Kaminari foi pedido em namoro! Ah! O Kaminari? Ah! Achava que o Bakugouki tinha sido pedido em namoro! Eu nunca queria namorar com o Kirishima! Eu vou tentar achar o Deku! Aisao Sensei! Eu posso falar com a Recovery Growl? É claro que você pode! Mas! Recovery Growl? Sim! Ah! Você quebrou um dedo ou aconteceu algo? Você pode fazer alguns exames em mim? Claro, mas você já fez seus exames no começo do mês! Você tá sentindo algo específico? Uma flor? Venha comigo! Você me chamou, Shio? Sim, Shou Takan! Certo! O que houve? Um dos seus alunos está com sintomas de Hanahaki! Ah! Qual deles? Midori e Izuku! Eu vou começar a fazer os exames dele amanhã de manhã! Para confirmar a minha hipótese! Certo! Peço que não conte nada pra ele! Ou algo do tipo! Pra não assustar ele, entende? Ainda existe uma chance de não ser o Hanahaki! Mesmo que as chances sejam... Baixas! Inko, você chamou mais alguém pra vir aqui além de mim? Não, Mitsuki-san! Eu não chamei mais ninguém! Certo! Então deixa que eu atendo a porta, tá? Izuku? Ah, oi! A sua visita foi um tanto quanto inesperada! Ohaio, Mitsuki-san! Konichiwa, Oka-san! Você poderia ter me avisado que iria vir me ver, Izuku! Ai, não se preocupa! Na próxima eu mando uma mensagem! E... Eu vim em uma hora ruim, Oka-san! Claro que não, meu filho! Imagina! Você é sempre bem-vindo aqui em casa! Em qualquer hora! Hehe! Hai! Eu já vou indo embora! Vou deixar vocês dois conversando! Sayonara, Mitsuki-san! Ok, agora você pode me falar o motivo de você ter vindo aqui, Izuku! Você percebeu? Eu sou sua mãe! É claro que eu percebo quando algo está acontecendo com você! Izuku, me conta o que está acontecendo, por favor! Eu estou com sintomas de... Hanahaki de Acesse! Oka-san! O Katsuki-kun não correspondeu aos seus sentimentos, filho! Eu não disse nada a ele! O Kirishima-kan parece que ele pediu o Kachan em namoro! Por que você não tenta conversar com o Katsuki-kun, Izuku? Vai ver, isso tudo pode ter sido só um engano! É... Tenho certeza que vai dar tudo certo! Caso não, você ainda pode fazer a cirurgia! Sim! Você não acha que o Midori está um pouco estranho durante toda essa semana? É, pois é! Ele está muito afastado do squad! E principalmente está evitando o Bakugou! Eu não sei o motivo dele, mas eu acho que ele deve estar escondendo algo da gente! Ah, Midori? Mas o que aconteceu, Midori? Espera! Iezawa-sensei! Vem aqui, rapidão! Você pode me dizer o que ele tem? Ele não te contou, né? Ele está com o Hanahaki! Como? Doença causada por um amor não correspondido ou um amor impossível! Ah, não! Será que existe alguma cura para tudo isso? Existe duas formas, mas somente duas delas ele sobrevive! Mas a cirurgia vai fazer ele não se apaixonar por absolutamente ninguém! E vai esquecer da pessoa que fez ele contrair a doença! Se me der licença, preciso me retirar agora! Mas ele nem sequer conversou com o Bakugou nesse mês! E também, o Bakugou tem sentimentos pelo Midoriya! Provavelmente! Eu acho que tem alguma coisa de errado nessa história! Tadoroki! Sim? O que o Deku tem? A recovery! Eu não me disse nada sobre! Parece que é uma doença de amor não correspondido! O Bakugou... O que parece é que deve haver algum mal entendido nessa história! Eu vou conversar com o Bakugou! É melhor você ficar aqui com o Midoriya para ver se ele acorda! Tudo bem, Tadoroki! O que quer falar comigo? O Midoriya falou com você sobre estar gostando de alguém? Não! E por que ele falaria isso para mim? Foi só uma pergunta! Não precisa ser rude! Ah, era só isso mesmo? Eu estou indo ver o Deku! Você sabe dizer se o Midoriya gosta de alguém romanticamente? Não vai me dizer que ele está com aqueles Paranáue! Não! Infelizmente sim, Bakugou! Por causa dessa doença, ele está na sala da Recovery Girl! Ele vai fazer aquela cirurgia? Não sei dizer! Sinto muito! Eu preciso falar com ele antes! Até que enfim acordou, Deku! O que houve, Raraka-san? Você desmaiou em o Tadoroki te trouxe para a Recovery Girl! Ei! Me falaram que você está com o Hanahaka e a Seasi! E você sabe em qual estágio dela você por acaso está? Dos espinhos! Sinto que elas estão me furando por dentro! Dói muito! Ah, Deku! Me desculpa por entrar nesse assunto! Você... Quer que eu chame a Rick or Big Girl para te dar os comprimidos para a dor? Eu agradeceria muito, Raraka-san! Ok! Eu vou lá chamá-la então! Eu e o Kaminari soubemos o que aconteceu com você! Eu sinto muito pelo Kaminari não poder vir! Ele passou mal também depois que soube do seu estado! Não se preocupe comigo, Kirishima Khan! Hehe! Não fique assim por minha causa! Posso ficar feliz no meu lugar! Vocês estão juntos agora, certo? Como assim, juntos? Ele é meu melhor amigo! Apenas isso! Eu também estou namorando o Kaminari atualmente! Hehehe! Hã? Você achou que eu estava falando do Bakugou? Sério? Ele já gosta de uma pessoa! Um garoto muito especial! E ele chamou pra conversar no mesmo dia que eu pedi o Kaminari namoro! Hehe! Só que o garoto não foi! O Bakugou ficou chateado e ele iria se declarar, mas... Ele não me disse quem era! Mas é da nossa sala! Acho que era de você esse garoto especial, sabe? E você bate perfeitamente no que o Bakugou descreveu pra mim! Ah! Me desculpe! Vai entrar em um assunto assim do nada aleatoriamente! Foi sem querer! Tudo bem, Kirishima Khan! Que bom que você me esclareceu umas coisas sobre você e o Kachan! Oi, Kachan! Então é verdade, Deku? Hã? Que você tá com Hanahaki de Asinashi? Oh, Gomen! Não é sua culpa, Izuku! Meio que assim é minha culpa! Eu criei sentimentos por uma pessoa impossível, mas muito importante pra mim, sabe? Hã? Sei sim, infelizmente... Gomenasai, Katia! Eu não queria te deixar desconfortável! Não se importa com isso! Não é algo que deva se importar! Mas voltando ao assunto, era por isso que você tava evitando seus amigos também? Oh, foi mal se você se preocupou comigo ou algo do tipo! Você sabe a cura da doença, né? Sim, estou pensando em fazer a cirurgia! Você sabe as consequências da cirurgia? Eu sei, mas é a única maneira de eu sobreviver, sabe? Se eu me declarar e ele não me corresponder, eu irei a perder a vida! E se eu continuar com essa doença, eu vou acabar comigo também! O que eu chamo agora? Não, eu estou bem, mas arigatou, Katia! O que tem em mente? Eu queria me declarar pra essa pessoa, mas eu não queria acabar comigo se eu não fosse correspondido! Você entende? Mas a minha opção ainda será a cirurgia! Eu ainda quero continuar vivo, mesmo que eu não queira te esquecer! Me esquecer? Como assim? Eu acho que eu irei chamar a Recovery Girl pra ir fazer a cirurgia! Você não entendeu o que eu quis dizer! Então você já está decidido? Essa é a única opção, Katia! Mas antes disso, já que depois que você fizer a cirurgia... Não vai mais poder se apaixonar por ninguém! Criar sentimentos por alguém! Eu queria te dizer uma coisa! Eu te amo! Sabe, eu queria me declarar de uma forma melhor, mas... Mas... É... Eu sei que não vou ser correspondido! Não precisa dizer na minha cara! Você não é idiota! O suficiente para se apaixonar pelo... Ex-bully! Acho que eu sou sim! Eu sou completamente apaixonado por você, Katia! Posso? Aham! As flores desapareceram! Isso prova que seus sentimentos por mim são verdadeiros! Sabe, eu nunca pensei que iria me corresponder! E o melhor que eu sei é que seus sentimentos por mim são verdadeiros! Por causa das flores, você percebeu? Elas desapareceram! Para de rir! Você é fofo assim, Katia! Eu te amo, Katia! É! Eu também te amo muito! Tchau! 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 Tchau!